Pode deixar que eu atendo, viu, Silvestre? Alô? Gustavo? Oi, gatinha, você? Quem? Oi, quem tá falando? Quer falar com quem? Gustavo Lários. Ele não tá? Não. Ai, que pena. Tá tento no celular dele, então. Você quer deixar recado? Tá? É a Vicky. Só pra falar que eu tô morrendo de saudade. E que eu não consigo parar de pensar no nosso encontro motel em São Paulo. Foi uma noite inesquecível. A melhor da minha vida. Eu quero repetir logo. Tá notando todo? É a Cecília empregada, né? Dona Cecília. Tá passando também? Tô. É só um. Não está. Já vai passar. Mas a senhora tá gelada, fica sem porra. Ah, senhora, é alguma notícia? Não, não. Eu acho que... Foi engano. Ah, não foi o telefonema isso. Se você, por favor, eu conto pra alguém o que aconteceu aqui. Claro, senhora. Eu quero. Eu só vou... Se você me diz que o Guga é um homem maravilhoso. Eu não tô falando disso. Mas eu tô. Tudo bem, né, Cecília? Não, a gente tem essa liberdade. Tá aí, Rosana, só você apenas. Eu tô falando disso, ó. O sucesso da Rê Café. Saiu nos sites da região que o Gustavo foi pra São Paulo pra relançar a rica gourmet da Rê Café. Você tá falando. Eu já já trabalho, você sabe disso. O trabalho sempre pode acabar em diversão, né? Principalmente quando a esposa não tá por perto. Eu queria você comigo. Eu me senti uma... Uma idiota por não ter te acompanhado. Então... Um vazio no peito, uma tristeza, sei lá. É, eu vim aqui. Só pra falar que eu tô morrendo de saudade. E que eu não consigo parar de pensar no nosso encontro no hotel em São Paulo. Foi uma noite inesquecível. A melhor da minha vida. Eu vim de novo. Anotou tudo? Essa é a Cicínea entregada, né? Tchau.